Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Futecal com a evolução, nome da corporação, corporação Impérios de Salvador, siga Impérios, nível 12 de evolução, lata de fundação, 10 de março de 2 mil e 18, endereço, rua, Bota da Mata, cidade, Salvador, Bahia, Presidente, Rui Santos, Vice-Presidente, Regente, Wilson, Fabral, Mó, Adenil, Adenil, coreógrafo, Milena, histórico, pelo segundo ano do campeonato baiano pela CBFB. Mensagem, a evolução. Por vocês, pra vocês, impérios e juramento! Pensações. Pensações. Abertura 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 Cognito Cognito Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?